Música Meu amigo, entre, olhe essa casa empoerada Eu já não aguento mais ver tanta coisa abandonada Até mesmo a samambaia pendurada na parede Sente falta de carinho de alguém pra matar-lhe a sede Mas eu também sinto falta de abraço e calor A samambaia está murchando Eu morrendo de amor Até mesmo a samambaia necessita de carinho Quanto mais um coração Que sofre e chora sozinho Se um dia ela voltar Pra matar essa paixão Jogar água no seu vaso Amor no meu coração Música Meu amigo, entre, olhe essa casa como está Não tenho mais esperanças de um dia ela voltar Até mesmo os passarinhos que cantavam na gaiola Pra não ver sofrer comigo Eu soltei pra ir embora Quando vai morrendo o dia Na janela o sol desmaia Também vou morrendo aos poucos Igualzinho a samambaia Até mesmo a samambaia Até mesmo a samambaia Necessita de carinho Quanto mais um coração Que sofre e chora sozinho Se um dia ela voltar Pra matar essa paixão Jogar água no seu vaso Amor no meu coração Jogar água no seu vaso Amor no meu coração Amor no meu coração Amor no seu vaso O que é isso?